A noite desta quinta-feira, dia 23 de novembro, foi especial para muitas mulheres que compareceram na Câmara Municipal de Juara para prestigiarem um evento que mostrou a enorme capacidade que o empreendedorismo feminino tem de inovar e impulsionar a economia local. Na verdade, o empreendedorismo feminino é muito forte no nosso país. 75% dos pequenos empreendedores são mulheres. Então, essas mulheres, através do SEBRAE, elas acessam informação, gestão, liderança, capacidade de autoconhecimento, autocomunicação. Então, é uma forma das mulheres inovarem e prosperarem em seus negócios e até formalizarem. O que você tem para dizer para aquelas mulheres que estão nos acompanhando e ficam inseguras para poder estar empreendendo? Bem, quando você tem um grupo de apoio, quando você tem uma instituição como o SEBRAE, você tem todas as ferramentas disponíveis que não só vão diminuir as inseguranças das mulheres, mas como promoverem a autoconfiança para ousarem e desenvolverem seus negócios. E você esteve aqui hoje, então, palestrando, né? O que foi tratado? Falar do poder da presença da mulher no empreendedorismo. Então, é um assunto que raramente é tratado desta forma. Não é uma liderança, simplesmente, de você fazer e ficar no anonimato, mas é uma liderança que promove, ajuda outras mulheres a liderar. E isso é através do quê? Deste conhecimento de como a mulher pode ocupar este espaço com autoconfiança, com maturidade, com informações e ferramentas de inovação que podem fazer com que a mulher faça diferença na sua vida, na vida da sua comunidade e na vida do mundo do empreendedor. Eu falando enquanto mulher empreendedora também, porque a gente empreende em vários pontos da vida, é muito gratificante ver aqui o auditório da Câmara super lotado de mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender. E isso é muito bacana. A gente tem um estudo, inclusive, da densidade empresarial, o número de mulheres empreendedoras aqui em Juara, é surpreendente. E até o spoiler que eu dou, assim, do início da minha fala aqui hoje, é do projeto Sebrae Delas, que o Sebrae está trazendo aqui para Mato Grosso e que será lançado nesse ano de 2024 aqui na região de Juara, Juína, atendendo os 11 municípios que a gente atende aqui na região. Então, falando como mulher, como coordenadora da agência do Sebrae em Juína, eu fortaleço o quanto a força da mulher empreendedora eleva e contribui com o desenvolvimento aqui do município e de toda a região. E aquele conselho, né, para as mulheres que estão nos assistindo e se sentem inseguras, né, de estarem aí iniciando no empreendimento. É, a gente falou muito hoje aqui de propósito, ouvimos muitas empreendedoras que falaram sobre esse medo, a insegurança em empreender. O que a gente pode dar de conselho, se é que pode falar assim, é que se cerque de pessoas que realmente já passaram por toda a dificuldade de iniciar um projeto, de iniciar um trabalho, procurem mentorias, consultorias. O Sebrae está aberto para poder contribuir, ajudar essas mulheres e não desistam. As dificuldades aparecem no início, mas são superadas com garra, com força e, obviamente, buscando conhecimento e o seu propósito dentro do negócio. Como o Sebrae pode estar ajudando essas mulheres? Hoje a gente tem um leque muito grande de trabalhos de serviço voltados para o empreendedorismo, que é o propósito do Sebrae, é contribuir com os pequenos negócios e nada melhor do que falar com essas empresárias, com essas empreendedoras que fortalecem o desenvolvimento de toda a região. Hoje em dia é que as mulheres, né, está sendo cada dia crescendo mais seus negócios, dominando o mundo, né, que as mulheres hoje em dia somos mais fortes, né. Então, assim, a CDL vem abraçando isso, é a causa também, né, de trazer mais força. A CDL vem apoiando e, assim, é um projeto maravilhoso que a gente sempre quer manter e ano que vem a gente também quer continuar nesse projeto, né, e se beneficiar mais com isso, trazer mais benefícios também. E o que você fala para aquelas mulheres, né, que estão aí nos acompanhando, estão inseguras, se vão ou não empreender? Eu falo assim, que a gente tem que entrar de cabeça, porque, assim, o mundo, é... Eu falo em Juara, vamos falar especificamente em Juara, ele tem espaço para todo mundo, né, desde o pequeno, desde o virtual, online, né, que hoje em dia está dando um espaço maior aqui na nossa cidade. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Não existe, assim, uma ideia, se você fala assim, qual que é a minha dificuldade, será que eu consigo, será que eu não consigo? A gente tem que tirar isso do papel e colocar em realidade. E a CDL também sempre parceira, fortalecendo e fomentando a qualificação, né, então as mulheres podem contar com vocês, como elas podem fazer para receber essas qualificações? Com certeza, a CDL é apoiadora, né, nós estamos em parceria com o SEBRAE, onde a gente tem bastante cursos, palestras, eventos aí que a gente pode estar ajudando essas mulheres a se capacitar melhor, não tanto as mulheres, mas em todo mundo, tanto homens, adolescentes, jovens, né, então a gente tem essas palestras que vai ajudar no dia a dia, na vida profissional, pessoal também. Desde 2021, eu apresentei um projeto de lei em parceria com as minhas colegas vereadoras, Marta Dalpiaz e Mônica Costa, para criar a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino e para que isso entre no nosso calendário municipal. Além de termos apresentado o projeto de lei, que virou lei, nós também decidimos fazer, então, eventos para estimular o empreendedorismo feminino na nossa cidade, fizemos em 2021 e agora a Câmara está realizando em 2023, em parceria com o SEBRAE e a CDL, que foram extremamente importantes para que hoje nós pudéssemos reunir aí mais de 100 mulheres aqui no nosso plenário. E a importância, né, desse protagonismo feminino, a gente vê a nossa cidade também, né, tanto na política como também aí no ramo empresarial das mulheres, né, estarem buscando os seus espaços. Sim, nós temos muitas mulheres empreendedoras aqui na nossa cidade e a busca delas por conhecimento é constante. Nós abrimos as inscrições para esse evento e em menos de 48 horas todas as vagas foram encerradas, foram completadas, então isso mostra o quanto as mulheres estão à frente dos negócios e estão buscando crescer cada vez mais dentro aí do empreendedorismo.